amigos minha receita de hoje é bolinho de canela com soja para essa receita eu vou utilizar um ovo inteiro vou utilizar canela uma colher uma colherzinha de sal uma colher de sopa de fermento açúcar mascavo um copo de leite tudo na faixa de 250 ml está baunilha a gosto farinha de soja e farinha de arroz são bolinhos é super saudáveis então bora lá fazer essa delícia que nesse frio tá tudo de bom para o nosso café da manhã então vamos começar com o ovo e vamos colocar o ovo aqui apenas um ovo tá gente dá uma misturada e não precisa batedeira não precisa nada é uma coisa muito fácil suja pouquíssima louça porque com esse frio não dá para ficar uma blusa agora vou acrescentar aqui eu tenho a farinha de soja farinha de arroz o açúcar mascavo o fermento o fermento por último e uma colherzinha de sal e uma colher de canela e uma colher de sopa de canela tá gente agora vou colocar vou colocando leite aos poucos aqui eu tenho 250 ml de leite vou colocando leite aos poucos e vou fazendo a mistura então pessoal essa receita na verdade ela é utilizada como com farinha de trigo mas eu tô fazendo uma receita mais saudável que é com é a soja e a farinha é de arroz né então nem utilizei o leite todo vou dar uma misturada aqui vou acrescentar mais um pouquinho de de canela tá vou dar uma misturada porque a massa tá ó para ficar uma massa mais firmezinha vou acrescentar mais um pouco de canela muito fácil de fazer tá ó acrescentei meio copo de leite menos quer dizer mais um pouquinho de meio copo né você vai misturar baunilha também você vai colocar tá opcional eu vou colocar uma tampinha e vou fazer essa mistura aqui e apresento para vocês bom amigos nessa massa aqui eu utilizei 250 gramas de farinha de arroz já fiz a mistura tá como vocês podem ver eu já fiz a mistura agora por último eu vou acrescentar o fermento misturar misturar você pode fazer essa receita e colocar também no forno mas só que eu vou fritar tá então a frigideira já tá no forno no fogo com misturar com óleo e eu vou fritar não vou colocar no forno mas vocês podem também colocar no forno tá então é isso aqui é super fácil de fazer e para você fritar você vai modelar misturar os bolinhos com uma colher de é de sopa tá então agora vou terminar de misturar e vou fritar e vou apresentando para vocês bom pessoal é isso aqui ó a gordura não pode estar muito quente para ele poder é cozinhar por dentro né mas o processo é bem simples e ele fica com essa cor bem assim moreninha por consequência do açúcar mascavo tá então você vai virando ó não tá bom tem que virar olha só é bem simples de fazer rápido como falei pode colocar no forno né mas eu optei por colocar por fritar e ele fica bem sequinho olha só fica bem sequinho e é uma delícia por dentro gente tem noção então processo é esse aí pessoal bem simples mesmo bom pessoal prontinho o nosso bolinho de canela com é peraí 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 bom amigos foi interrompida aqui por uma pela por uma amiguinha minha que eu trouxe para casa aí ela tem mania de ficar subindo na minha perna é bolinho de canela tá com é a farinha de de soja porque a farinha de soja farinha de arroz é ótimo para saúde então eu fiz a opção de tirar né o açúcar comum eu coloquei o açúcar mascavo onde fica essa cor escura né porque tradicionalmente o bolinho fica mais clarinho né e também fiz a opção na hora de polvilhar Não polvilhar com o açúcar fino e canela. Eu fiz a opção de polvilhar com canela, tá? E leite em pó. Eu utilizei, eu fiz uma mistura, tá? Ó, eu fiz uma mistura e polvilhei por cima. Não utilizando aquele açúcar fino, né? Pois todos nós sabemos que o açúcar é bem maléfico, né? Então aqui, a não ser o processo de fritura, é um bolinho super saudável. Podendo também vocês colocarem no forno, tá? Mas eu fiz a opção de colocar, de fritar. E olha só, pessoal, olha só isso aqui por dentro, ó. Ele fica, simplesmente, torradinho por fora e fica uma delícia por dentro. Simplesmente, gente, ó. Nossa, maravilhoso. Eita! E pra acompanhar, eu fiz o meu caputino. Olha só. Gente, esse caputino aqui tem a receita no canal, tá? E olha só o espetáculo que fica esse caputino, tá? Então, nesse frio, né? É tudo de bom usarmos coisas saudáveis, né? Esse bolinho que tá uma perfeição, juntamente com o caputino. Né? Então, pessoal, ó. Bora lá, né? Aproveitar essa maravilha que é o bolinho de canela com soja. Ou soja com canela, tanto faz, né? Eu acho que fica melhor colocar soja com canela, porque tem mais soja do que canela, né? Mas o bolinho em si, gente, é muito gostoso. E por dentro, ele fica bem, bem sequinho, ó. Gente, muito bom. Muito bom mesmo. Não é porque eu que fiz, não. Que eu fiz, não. Porque eu inventei, né? Essa receita é uma receita tradicional e eu apenas modifiquei. E agora, né? Olha só que delícia. Tudo pra espantar o nosso frio. Saúde, amigos. Gente, ó. Podem fazer, porque é uma maravilha. É coisa de minutos. E é uma perfeição. Um beijo no coração de todos. E compartilhe com os amigos, né? Porque coisas saudáveis e fáceis de fazer. É tudo de bom. Principalmente agora, né? Nesse frio, pra ficar lavando louça. Dá certo, não? Então, bora fazer coisas fáceis e seja nutritiva pro nosso organismo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.